Boa tarde galerinha, então aqui ó, vou mostrar pra vocês os acessórios, manoplinha, rizoma, preta, manetinho laranja, dos dois lados, tampinha de óleo, slider evolution, muito show, gostei demais da motinha, aos pouquinhos deixei nada do meu jeito. Ficou show de bola né, breve e o escape, vamos agora ver o que que a gente vai colocar aqui de escapamento, beleza, é nóis.